Na descida do morro, a carrapa é a história mais bela Tem pra dentro dos beijos, o meu guia, a sarada e a madrela Tanto é o seu sonho, o meu cabelo é o seu sonho A brilhada cabela parece um cheiro de guarda A virela virando a sarada, o bagulho é fora O corpo caiu o bichinho, cada um Na descida do morro, a carrapa é a história mais bela Tem pra todos os beijos, o meu guia, a sarada e a madrela Tanto é o seu sonho, o meu cabelo é o seu sonho Embarrando o capom, a curipa que são e na vila prudente É assim que o modelo, aspirante e a mídia, a madrela pretendente É pagando bandeira, racinha alemã, cidade de Deus Tem gente destinar, eu só fico olhando o brilhado, sou eu É nosso amor, nosso amor, é coisa chique É pavela, fecha o brilho Só lhe dá pra você ver, eu quero ver, eu não vou ver Nosso amor, é linda preta, a sua linda é indecrita É nosso amor, é nossa chique, é pavela, fecha o brilho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL